Olá a todos sejam bem-vindos ao canal de receitas da MJC hoje trago para vocês rabanadas ou seja fatias douradas vou começar por apresentar os ingredientes açúcar com canela que vou utilizar no final, uma caneca de leite e meia lata de leite condensado, uma embalagem de fatias de pão, 4 ovos aqui já tenho a manteiga e o óleo que vou utilizar depois para fritar, aqui nos 4 ovos eu já adicionei um pouco de sal, vou adicionar a meia lata de leite condensado vou envolver vou agora adicionar a caneca de leite e vou novamente envolver aqui o que interessa é envolver os ingredientes, não é necessário estar a bater nele pronto, já está envolvido vou agora assalir o fogão e agora neste preparado vou molhar as fatias vou passá-las todas como vê, o preparado deu para todas as fatias olha, está vendo, não sobra nada agora como já está quente o óleo com a manteiga vou começar a colocar as fatias esta é uma boa receita para o seu natal olha como ficam douradinhas ficam deliciosas experimenta fazer com leite condensado que vale adorar esta receita de rabanadas ficam úmidas e ao mesmo tempo sem gordura ficam deliciosas é mais ou menos 3 minutos de cada lado e ficam prontas até agora é mais МУЗЫКА Vamos começar por passá-las no açúcar e na canela. E assim ficaram as nossas rabanadas ou fatias douradas. Olhe, ficaram lindas e maravilhosas. Faça esta receita que vai gostar. Se gostou demais esta receita, dê um like, subscreva o canal e até a uma próxima receita da minha parte. Foi um prazer estar aqui novamente convosco para apresentar mais uma nova receita.